Olá, amores, sejam muito bem-vindos ao Paraíso da Val, olha aqui, esse é meu pequeno paraíso verde Olha isso, que coisinha mais bonita que mamãe ama Amores, sejam muito bem-vindos aqui ao meu paraíso, ao nosso paraíso, ao Paraíso da Val, né? Amores, hoje é só alegria, pense que eu consegui meus mil inscritos e agradeço a quem? A você aí que está do outro lado, obrigada, obrigada de coração É porque se não fosse cada um de vocês, eu não teria conseguido, né? Então, gratidão é a palavra certa, gratidão a todos, cada um de vocês que me fizeram chegar até aqui Hoje a gente já é mais de mil e hoje eu vim agradecer E eu não vou citar nomes, não, gente, porque se não eu vou ser injusta, né? Então, eu quero só agradecer, agradecer do fundo do meu coração Muito, mas muito obrigada, muito obrigada a todos Que tirou o tempo aí para se inscrever no meu canal Obrigada, amores E eu quero dizer, aqueles que estão chegando aqui, sejam muito bem-vindos E aí, já chega, já se inscreve, já deixa seu like, já compartilha, né, gente? Para me ajudar Amores, então, era isso que eu queria agradecer Era isso que eu queria comentar com vocês Hoje eu consegui meus mil inscritos E então, eu vim aqui para agradecer a vocês Obrigada, obrigada, Senhor, por ter me permitido chegar até aqui Porque eu só cheguei até aqui por conta de vocês Pela ajuda de cada um de vocês, né? E com a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo Ele sempre no comando de tudo, sempre dá certo, né? Então, amores, muito obrigada Muito obrigada mesmo Fiquem todos com Deus E eu quero deixar para vocês aí Um vídeo com minha trajetória Até aqui Eu espero que vocês gostem E se vocês gostar Não esqueça de se inscrever De deixar o seu like De ativar o sininho Porque assim, todas as vezes que eu postar um vídeo novo Vocês receberão aí As notificações Dos nossos próximos vídeos Cheira, amores, fiquem com Deus Até o nosso próximo vídeo Tchau Mua Mua Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto